Jornal Correio do Sul TV, oferecimento Casa Nova Materiais para Construção, Nogueira Lins, sua Volkswagen, Paranavira e região Supermercado chama, a gente ama ver você feliz Autoposto Antonini, você e seu carro merecem o melhor Tonin Móveis, a diferença em móveis Alô amiga internauta, começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV E você vai conferir a partir de agora Empresário da entrevista especial ao Correio do Sul, falando das vantagens da energia solar Gerente destaca ações direcionadas às mulheres no mês de março Prefeitos falam sobre Olimpíada da Matemática, realizada aqui em Naviraí Conselho Comunitar de Segurança discuta instalações de mais câmeras na cidade Tudo isso você confere agora, aqui no Jornal Correio do Sul TV Você está pensando em construir ou reformar? Casa Nova Materiais de Construção tem a solução Do piso ao teto pelo menor preço e o atendimento especializado Entrega rápida, com uma frota totalmente nova Faça seu orçamento, Casa Nova tem mais de 15 anos Atendendo com preços imbatíveis Tintas, tubos, conexões, pisos porcelanatos Produtos para irrigação e tudo para deixar a sua casa um verdadeiro sonho Aceita cartões de créditos e parcela suas compras Além de financiamento pelo cartão ConstruCard Conta também com serviço de terraplanagem Casa Nova Materiais de Construção Fica na Avenida Veimar Gonçalves Torres 610 No centro de Naviraí Telefone 3461 2083 ou 99298 2168 Esta semana o diretor da empresa UVA Energia Solar Esteve aqui no nosso estúdio Falando das vantagens de se ter energia limpa com baixo custo Por isso ele é Destaque da Semana Para você amigo do Jornal Correio Sul TV Estamos recebendo aqui nossos estúdios O João Ricardo Ele que é engenheiro eletricista E vai falar para a gente com relação a um projeto bastante importante Está trazendo aqui para a Naviraí João, é um prazer receber você aqui Fala para a gente com relação a criação desse projeto Boa tarde Balta, boa tarde a todos Nós estamos agregando na nossa empresa Que já está há quase 11 anos em Naviraí A divisão de energia solar fotovoltaica E para isso a gente criou uma marca sugestiva Que é UVA Energia Solar Nós proporcionamos aos clientes a solução completa Quanto ao sistema de geração de energia fotovoltaica O que é a solução completa? São todas as etapas necessárias para que o sistema esteja funcionando O projeto O fornecimento dos equipamentos A instalação E os procedimentos depois para ligação E todo o credenciamento desse sistema na distribuidora E inclusive Balta A gente providencia também para os clientes O trâmite do financiamento Caso essa seja a necessidade Para que possa ser viabilizado o projeto Vale destacar também que esse momento Em que as pessoas O Brasil todo reclama do alto valor da energia Ela vem assim dizer Vamos colocar aqui Seria uma economia E com um tempo breve Tem um retorno Seria por aí? Exatamente A energia solar hoje Nesse sistema Que a gente injeta energia na rede Depois a gente pode explicar melhor sobre isso É basicamente um investimento financeiro Não se trata de um investimento Que vai trazer vantagem técnica Ou melhorar a energia do seu imóvel Não É um investimento financeiro O objetivo é economizar ao máximo na conta de luz Para que com o passar do tempo Essa economia retorna Todo o investimento que é feito É retornado em forma de economia Para depois De um certo ponto para frente É somente lucro É como se estivesse gerando dinheiro mesmo A gente volta daqui a pouquinho Depois desse comercial Com o João ainda falando Sobre o VA Energia solar É rapidinho Depois desse comercial Sabe, eu poderia te falar Sobre um casal muçulmano Que eu conheci Num trem a caminho da França Ou então da vez Em que eu visitei Uma tribo indígena No meio do Grand Canyon Eu já vivi muita coisa por aí Mas sabe qual foi a lição mais importante? O mundo é full of amazing people Who don't speak a word of Portuguese And you don't want to miss a chance of meeting us Que o inglês seja a sua forma de conexão E nunca a sua limitação Voltamos de novo Trazendo para você Uma entrevista especial Aqui nos nossos estúdios Com o João Ele tem um projeto bem legal Para a Navira aí Falar para a gente Com relação à economia Você estava dizendo que Produziu aí Vamos supor 200 watts Gastou 50 E 150 Volta Volta para a rede Isso fica armazenado Como se a nossa energia Tivesse armazenada na rede Isso retorna para nós Em forma de créditos Que ficam valendo Por até 60 meses Então como que funciona Basicamente o sistema A gente instala O gerador No seu imóvel Ou mesmo Num imóvel Que esteja distante E toda a energia Que é gerada Enquanto tiver luz Enquanto o sol Estiver Aparecendo Isso é Injetado Na rede pública De distribuição É feita a instalação De um medidor Bidirecional O seu medidor Vai ser substituído A gente tira esse Que só leu o consumo E instala o outro Que é capaz de ler Tanto o consumo Quanto a energia Que saiu Da sua residência Do seu comércio Onde foi gerada a energia Esse medidor Então ele sabe Quanto você está gerando E tudo que for gerado Retorna em forma de crédito Que pode ser aproveitado Nos outros 60 meses Com relação a instalação O cidadão colocou Na casa dele Na empresa Ele teria que trocar Toda a fiação Ou não mexe com isso? Não Não precisa mexer com nada O sistema é instalado E uma ou outra Adaptação que seja necessária A gente mesmo faz Mas não vai ter Nenhum impacto De quanto a reforma É uma instalação Bastante tranquila Sem nenhum aborrecimento Para o cliente Já existe um incentivo Governamental Por ser uma energia limpa E o país também está em crise Na geração Então é interessante Para o sistema elétrico Nacional Que cada um esteja gerando A sua própria energia E como você falou Sobre o retornar ao investimento A gente tem orçamentos Cujo retorno do investimento Que é feito Se dá Pela economia Na conta de energia Em menos de três anos Dois anos e oito Dois anos e dez meses É isso aí Amigo internauta A gente recebendo Aqui nossos estúdios O João Ricardo Ele que é engenheiro eletricista Falando com relação a esse projeto Bem legal Vamos fazer o seguinte Vamos despedir A gente vai chamar um comercial Que vai também dar um complemento Do que nós estamos falando Eu agradeço aí Pela oportunidade E a gente coloca aí A disposição de vocês A UVA Energia Então a gente está Atendendo ali No Pátio Café com Flores Avenida Neuci Gonçalves De cima 591 Procurem no Google UVA Energia Vocês já encontram Tem o nosso site UVA Energia .com.br Temos diversos canais aí Para tirar todas as dúvidas E atender A contento Toda a sociedade De Naviraí Muito obrigado João A referência Da empresa dele É próximo aqui Ao Jornal Correio do Sul Vamos fazer o seguinte Você fica com o comercial Agora dando mais detalhes Com relação Que a gente tratou Aqui nessa entrevista Veja Você já deve saber Dos benefícios Da energia solar Para gerar eficiência Para a sua empresa Economia para a sua casa E dinheiro para o seu bolso Não é mesmo? A UVA Energia Solar Está aqui Pertinho de você Com a solução Mais rápida E confiável Para você gerar Sua própria energia Tome a decisão segura E escolha Quem não vai te abandonar UVA Energia Solar É divisão da Torre Forte Engenharia Elétrica Há onze anos Atendendo Naviraí Região UVA Energia Solar Avenida Neuci Gonçalves De Simas Quinhentos e noventa e um Pátio Café com Flores Telefone Nove 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 sete sete Quarenta e três trinta UVA Energia Solar É hora de deixar Sua estrela brilhar No início desta semana A gerente de assistência social Aqui do nosso município Recebeu a nossa equipe Destacando todas as ações Realizadas no mês de março É claro Direcionadas As mulheres Veja Iniciamos nossos trabalhos Com a coordenadoria de política Para as mulheres No dia sete de março Fizemos um Uma representatividade na praça E ao longo do mês Nós fomos desenvolvendo Vários serviços Várias atividades Dentro de cada serviço Os nossos E hoje foi o grande dia De encerramento Da assistência social Em comemoração Ao dia das mulheres Então nós tivemos aqui As mulheres reunidas Foi possível Essa confraternização Esse momento Agradável com elas Um momento de distração E também de valorização Da figura humana Da figura da mulher Nós falamos também Da necessidade Das mulheres De estarem Se protegendo Umas às outras Do combate À violência Contra essas mulheres No empoderamento Que as mulheres Necessitam ter Para vencer Determinados obstáculos Na vida A busca dessa mulher No mercado de trabalho Então assim Foram vários focos Desenvolvendo Através da assistência Essa motivação Às mulheres E as ações Elas só acontecem Porque a equipe A equipe decide fazer Então o gerente Não faz nada sozinho Então quando a gente Chega para eles E lança um desafio Uma proposta E eles falam Topamos A gente sabe Que vai dar certo E hoje foi um dia desse Deu certo Foi muito bom Volkswagen Altomar Está mudando sua marca Para Volkswagen Nogueira Lins Nogueira Lins Esse nome sempre esteve Ao lado da marca Altomar Mas a partir de agora O grupo Nogueira Lins Vai assinar com seu próprio nome Garantindo ainda mais A qualidade de seus produtos Serviços E atendimento Nogueira Lins Nogueira Lins A concessionária Volkswagen De Nabiraí Região Agora com um novo nome Nogueira Lins Nogueira Lins Estamos na rua Mato Grosso 47 Em Naviraí Fone 3409-9000 Recentemente Naviraí Foi sede das Olimpíadas da Matemática O prefeito aqui de Naviraí Falou com a nossa equipe Destacando a importância Desse evento Veja Naviraí Nesse nosso governo Tem um foco muito importante Que é o desenvolvimento Da educação E essa dinâmica De amplitude Dessa nossa administração Numa visão macro Então a gente tem Buscado alternativas A professora Daiane Conseguiu localizar Um edital Que abria a oportunidade Do município Sediar essa etapa Da Olimpíada da Matemática E como a matemática Ela ocupa um capítulo Do ensino Da maior importância E que impacta Na verdade A vida de todos Nós demos o aval Falamos Não vamos realizar Essa etapa E hoje Nós tivemos aqui A premiação dos alunos Que se classificaram E que receberam Hoje aqui Os seus troféus Nós conseguimos Sediar a etapa E aí o que nós fizemos Nós convidamos Os municípios Que fazem parte Da região ConiSul Especialmente Esse eixo aqui Da BR-163 Para que estivessem Conosco Neste projeto E todos esses municípios Que estiveram aqui De pronto Falaram Nós queremos Também participar Por entender Que o tema A matemática E o evento É da maior importância Para o desenvolvimento Dos alunos Então nós conseguimos Aí junto Com a região Realizar Este projeto De primeira Olimpíada Da matemática Aqui de Inaviraí E da região E que foi Esse evento De hoje Para selar Essa realização Eu quero agradecer A todo esse pessoal Que esteve engajado Nesse projeto Que foi Absolutamente De um sucesso Muito importante Obrigado a todos E você confere agora Um comercial bem legal Casa dos Bolos Que fica lá Em Nova Andradina Você que mora Aí no Vale do Iviema É Nova Andradina Enfim Aquela região Bataiporã Vá até Nova Andradina E conheça Casa dos Bolos Ficou legal o comercial Veja Na Casa dos Bolos Tem o melhor para o seu paladar São produtos de qualidade Preço com variedades Na Casa dos Bolos Casa dos Bolos Você vai encontrar Vem pra Casa dos Bolos Bolos deliciosos e saborosos Você encontra aqui na Casa dos Bolos Tem o melhor para o seu paladar São produtos de qualidade Preço com variedades Na Casa dos Bolos Casa dos Bolos Você vai encontrar Na Casa dos Bolos A Prefeita de Juti falou com a nossa reportagem Destacando alegria É um prazer em participar Da Olimpíada de Matemática Veja A gente se alegra demais Em poder participar deste evento Que a ideia surgiu aqui em Naviraí Mas fomos convidados aqui pelo consórcio Cone Sul Para a gente estar participando E Juti veio Fez bonito Participou das Olimpíadas Isso mostra que toda cidade Independente do tamanho dela Nossos alunos tem capacidade Nossos profissionais tem capacidade Tendo vontade Tendo condições de trabalhar A gente consegue atingir um resultado E hoje nós vemos aqui Nossos municípios sendo valorizados Nossos jovens Sendo premiados Com as medalhas Foi maravilhoso Nós temos alunos Que são apaixonados Pela matemática E a gente vive isso No dia a dia E é lindo Esse momento de hoje Foi lindo De ver a família Interagindo Acompanhando nossos jovens E mostrando que nossos jovens Podem muito além Das ruas Muito além do alcoolismo Nossos jovens Têm potencial E nós como gestores Temos o dever De patrocinar E estar junto Nesses eventos Parabenizar toda a organização Pela Secretaria de Educação Da Viraí Pelo nome do prefeito Doutor Zauri Que é amigo especial meu Direção das escolas Tanto estadual Como municipal Nossos coordenadores Os professores Em especial Os donos da festa Que foram nossos alunos Então parabéns a todos Foi assim realmente Um dia excelente Atenção moradores Do residencial Classe A e região O Chama Rápido Inaugurado recentemente Tem tudo para seu conforto E economia Venha conhecer a padaria Com espaço de alimentação Deliciosos salgados E doces Além de tudo Para que você possa fazer Aquela festa Com os amigos Preços especiais De carnes Espetos Carvão E bebidas em geral Conta ainda Com a feirinha completa Frios E materiais de limpeza Chama Rápido Um lugar amplo Estacionamento fácil Para que você possa Fazer suas compras Rápida e objetiva Fica na Avenida do Odeio Driver 214 No residencial Classe A Atendimento de segunda A domingo Em horários especiais Chama Rápido Mais conforto Mais praticidade E mais perto De você Telefone 3461 2705 Aqui em Naviraí Esta semana Aconteceu na sede Da Justiça do Trabalho Aqui em Naviraí Uma reunião Com várias autoridades Ligadas à segurança Você confere agora A matéria que a gente fez Com o presidente Do Conselho Comunitário De Segurança E também Com o presidente Da ASEM Veja Nós estamos aqui Na Justiça do Trabalho Com o doutor Leonardo E com a Associação Comercial Visando a implementação Das câmaras De segurança Vendo a possibilidade Para esse projeto Caminhar E a gente já está Recebendo esse apoio E efetivar De fato Que isso venha acontecer Mais breve possível Aqui nós já temos 10 E aí vamos fazer A complementação De mais 10 Para que Em uma amplitude E visando também Focar o comércio O centro da cidade Para que isso traga Uma maior segurança Para o comerciante E também para o consumidor É um pontapé inicial Para a segurança É o que a gente anseia Recentemente tivemos Reuniões sobre isso O comércio precisa Toda cidade precisa E é o início É a sociedade se organizando As entidades se organizando Para trazer o bem-estar Para a população É isso que a gente precisa É um pontapé inicial É o início de Espero que de vários Novos projetos E com certeza Vai dar muito certo Essa reunião Aconteceu na Justiça do Trabalho Já está se iniciando Então é toda a sociedade Nós vamos convidar Mais setores Mais instituições Vamos procurar O poder público E é o bem-estar Da sociedade Da nossa cidade É só isso que a gente Se preocupa O juiz da Justiça do Trabalho Que também é parceiro No projeto de ampliação Do projeto Olho Vivo Falou com a nossa equipe Destacando a importância De estação Veja Na Viraí já conta Com o projeto De monitoramento O Conselho de Segurança Está bancando Uma ampliação Desse projeto De monitoramento Com a instalação De outras câmeras E alguns outros Tipos de serviço E para isso Nós precisamos Buscar na comunidade Nos órgãos públicos E em toda Em toda sociedade civil No comércio Nos empresários Nas empresas Buscar fontes de renda Para a gente poder Ampliar esse projeto Que é importante Para a cidade Nós vamos envolver Outros órgãos públicos São entusiastas Desse projeto Porque acho Que a segurança Pública Passa de fato Pelo vídeo Monitoramento Isso é um avanço É a modernidade E para a gente Conseguir trazer Outras instituições Públicas Como o Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Ministério Público Do Trabalho A Justiça Comum O Procon A Câmara de Vereadores A Prefeitura Municipal As empresas Que a gente tem Aqui Que eu vou deixar De citá-las As grandes empresas Que nós temos Os bancos Então é um projeto Que na verdade Só vem a beneficiar Todos E eu acho Que se a gente Conseguir envolver Todas essas entidades Públicas e privadas Nós vamos fazer Um projeto E vamos executá-lo E vamos ser vitoriosos Nessa empreitada Conheça em Naviraí O autoposto Mais completo da cidade Autoposto Antonini Além do melhor combustível Para seu carro Tem o setor De lubrificação Especialmente preparado Onde seu veículo Recebe tratamento Diferenciado Conheça também A conveniência Com bebidas Sucos e salgados Tudo feito com carinho Por uma equipe Que ama o que faz Autoposto Antonini Você e seu carro Merecem o melhor Autoposto Antonini Nos autos Da Avenida Campo Grande Número 1290 Pone 3461 7707 O diretor da empresa Que já instalou Várias câmeras Aqui na região Coniçu Campo Grande E até fora Do nosso estado Esteve participando Dessa reunião Lá na justiça Do trabalho Visando a ampliação Das câmeras No município Ele também Falou com a nossa Reportagem Confira Eu fui a empresa Que executou O sistema Na fronteira Com o Paraguai E por esse motivo O conselho Me procurou Para a gente Tentar fazer Uma ampliação Do sistema Que já existe Para ampliar Mais 10 câmeras De monitoramento Em pontos Que se entende Hoje que são vulneráveis E a gente Veio aqui Colaborar Apresentar um projeto Uma solução Para o próprio Conselho Estar buscando Entre os parceiros Deles A forma que Isso vai acontecer O conselho Hoje ele está Fazendo grande diferença Na busca da solução Eles conseguem Envolver outros órgãos Como prefeitura Câmara de vereadores Associações Comerciais E com isso Em outros municípios Tem dado muito resultado E aqui não vai ser diferente Eu tenho certeza Que eles vão conseguir Os objetivos O projeto deles É ambicioso Eles querem aumentar Mais 10 E possivelmente Vai ter uma modificação Agora Que vão ter mais câmeras Na parte comercial Para monitorar A parte de comércio Central aqui da cidade Que aí vai dar Uma sensação melhor De segurança Para o próprio comerciante Para a população em geral Valeu amigo internauta Encerramos por aqui A gente volta em breve Trazendo para você Novamente informações De Naviraí E da nossa região Lembrando Você pode acessar Outras matérias Aqui no Correio do Sul No Youtube E também no Facebook Compartilhe Curta o nosso material Um abraço E até Uma próxima edição Tchau 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 Tchau